Você demorou Tanto pra dizer Nem tanto quanto eu Tentando perceber Que só a presença não basta O amor é um achado E não se desfaz Cada dia assim Quando você sai E essa saudade que vem Não vai Mesmo assim Sem ter sol Sem ter nada Enfim só você e mim Cantando lá Pra me encontrar Eu vou transformar Meu canto em gibraltar Minha prosa Meu poema sem rimar Meu nosso livro De algum lugar Minha palavra vai Atravessa o mar Te esperando lá Quando você chegar Pra não te deixar só Não importa nem onde estaremos A nossa casa É um instante que vivemos É nossa história Lá em Xingu, Xangri, Lá ou Xangai Mesmo assim Mesmo assim Sem ter sol Sem ter nada Enfim só você e mim Cantando lá Pra me encontrar Eu vou transformar Meu canto em gibraltar Minha prosa Meu poema sem rimar Pro nosso livro De algum lugar Pro nosso livro De algum lugar Mesmo assim Sem ter sol Sem ter nada Enfim só você e mim Cantando lá Pra me encontrar Eu vou transformar Meu canto em gibraltar Minha prosa Meu poema Sem rimar Pro nosso livro De algum lugar Obrigada Muito obrigado Obrigada Obrigada